É sandália, não? Pega lá, ô! Olha aqui o lixo, porra! Ai, caralho! Faz uma caceta! Aqui não é uma porra! Né, essa vagabunda, vendo? Pra não me tacar lá, olha a porrada em suas costas! Tem uma vacina! A coisa do cara é... A coisa do cara é lixo, uai! A coisa do cara é lixo, uai! Chega uma porrada já! Você já vem atrás, manda uma porra casa! Pô, velho! Valeu aí, meu irmão! Vai buscar sandália, uai! O que eu vou botar lá? Vai buscar sandália, uai! Manda lá na casa sair, uai! Manda lá na casa! vai ficar sandáio? não vai, vai ficar sandáio não vai, não vai não vai não, de boa tá com a cor vai ser uma rirão, vai dar sua cor vai lá, viu quem vai acabar? eu sei que você vai ser mentindo que abre uma carta de ator para que o rei o rei de Israel nós é o peito nós é que eu falo todo se quiser que quer mais de vuma aí na vassada pega o sandáio lá vai tu quer que a gente passe a quarentena céssimo, esse negócio é passar a quarentena céssimo, esse negócio é passar a quarentena céssimo, esse negócio é passar a quarentena pronto para você não sair daqui a um segundo mas não faço não, tio deixa ele ir, só pegar a sandáio vai, gol eles vão não entrar, vou usar uma coisa que eu vou caçar a graça só a sandáio, só a sandáio para que eu para, para, pega bora bora chá bora carruração carruína carruína que carruína ser Obrigado.